Rapunigas e rapazes, não se partem de bailar Só toco na minha gaita para vos ver redupiar Quero ver os puladinhos e mais coisas que eu não digo Bandeando aquelas partes lá por baixo do umbigo Vá, válio! Vá, válio! Mas conquistou minhas cores Só uma perfeita a cantar Só uma perfeita a cantar Eu também quero dançar Quero ir ao bailarinho Muito bem-vindinho Como é que fazemos lá no baile do Lajinha? Vá, válio! Este gato estava no fim E parece ser minha Até parece-me gritar Vamos a ela, Lajinha Antes de ter mais Lajinha Até o baile acabar Já são quatro da manhã A gaita não quer parar Vá, válio! 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 Este é que está maluco e nem parece ser minha Até pareço imitado A pancela é logica, logica é uma logica Eu vou acabar com o sapato da manhã A quem já não quer parar Olá! 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 Este é que está maluco e nem parece ser minha Até pareço imitado Vamos a elas logica, logica é uma logica Até uma da cabaixa Se quatro da manhã A canção quer parar E quando toca o punaná Vamos gritar Uê! Vamos gritar Vamos gritar No alemão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau